Uma bola na pistola E você vai chorar E tudo vai mudar Vou querer o meu autógrafo Vou querer me entrevistar Oh, só uma chance Oh, só uma chance Oh, só uma chance Para um banho de sangue Oh, só uma chance Oh, só uma chance Oh, só uma chance Para um banho de sangue Eu morri e você vai chorar E tudo, tudo, tudo vai mudar Vou querer o meu autógrafo Vou querer me entrevistar Oh, só uma chance 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 Uma bola na pistola, é um momento de glória Eu só tenho uma chance pro banho de sangue Eu vou rir e você vai chorar e tudo vai mudar Vou querer o meu autógrafo, vou querer me entrevistar Oh, só uma chance, só uma chance para o banho de sangue Oh, só uma chance, só uma chance para o banho de sangue Oh, só uma chance Oh, só uma chance Oh, só uma chance Eu não vou hoje em sangue Oh, só uma chance O que é isso?